E o Primeiro-Ministro reconhece insegurança, perdão, reconhece insuficiência policial e falta de vigilância, mas descarta a hipótese da falta de políticas e projetos para combater a insegurança aqui na capital. O Lítio Correia e Silva garante que o Governo está a criar condições para a ocupação dos jovens nos bairros, mas pede responsabilidade familiar. O chefe do Executivo garante que nesta época de festas, mais agentes policiais vão estar nas ruas de todo o país. Não são problemas de projetos. A segurança combate-se em várias frentes. Uma é policial, é insuficiente, a vigilância é insuficiente sempre, em qualquer parte do mundo. Outra tem a ver com a criação de condições para que nos bairros onde as pessoas vivem haja maior criação de condições de ocupação, nomeadamente a ocupação do tempo dos jovens, uma responsabilidade também familiar, cidadã, é tudo isto envolvido. Portanto, não há país que tenha insegurança zero. Nós temos estado a evoluir positivamente e há um caminho ainda a procurar para que possamos sentir-nos todos mais tranquilos, mais seguros na nossa vida, em sociedade. Normalmente há ações específicas para o período do Natal, do final do ano, as polícias estarão mais presentes seguramente, para além de outros instrumentos que existem como a videovigilância. Somos bons dos jovens, vocês me relativam! Obrigado.